Doutor Gabriel, um caso foi elucidado aqui em Paranatinga em relação à idosa de 72 anos que foi encontrada morta dentro de sua própria residência nesses tempos atrás. O que a polícia conseguiu descobrir? Então, Daniel, é importante esclarecer que a polícia recebe a notícia no dia 15 de janeiro, uma segunda-feira, de populares de vizinhos da senhora Antônia, de que dentro do interior da casa estava exalando um cheiro muito forte, um odor muito forte. Imediatamente, nós deslocamos uma equipe até o local, onde foi constatado, de fato, o corpo da senhora Antônia já sem vida no interior da residência. De imediato, nós acionamos a Politec, os peritos compareceram até o local, onde foi feito o laudo pericial relacionado ao local de crime e a condução do corpo até a Primavera do Leste para fazer a necrópsia. Imediatamente, nós já iniciamos diligências preliminares para tentar elucidar qual foi a causa-morte da senhora Antônia e, de imediato, a equipe policial da Polícia Civil identificou que não se tratava de uma morte natural, mas se tratava de um possível assassinato. Nós fizemos a coleta de informações preliminares ali e identificamos que um celular da vítima não estava no local do crime. Então, de imediato, a gente já partiu do princípio de um possível latrocínio, já que o celular da vítima teria sido subtraído por ocasião de sua morte. Nós iniciamos diligências para tentar identificar qual era esse celular da vítima, falamos com muitas testemunhas e testemunhas nos informaram de que o celular era um celular novo. Em partir de então, nós empreendemos diligências aqui no comércio da região para tentar identificar esse celular. Em um dos estabelecimentos comerciais, a gente foi identificado que a vítima comprou, de fato, recentemente, esse celular. Identificamos o aparelho celular, a marca do aparelho celular, o modelo do aparelho celular, o e-mail, que é uma espécie de identidade do aparelho celular. Nesse sentido, a Polícia Civil também, no mesmo momento, uma equipe da Polícia Civil já foi tentando buscar capturar a imagem de câmera de segurança para tentar identificar qual era a possível autoria desse latrocínio. E, paralelamente a isso, nós fomos fazendo colheitas de ativos e testemunhas. Fizemos prisões temporárias, fizemos buscas e apreensões até chegarmos no nome do Everton, que era o possível suspeito da morte da senhora Antônia. Em seguida, no dia 23, na segunda-feira, o Everton foi conduzido até essa unidade de Polícia Judiciária Civil, pelos policiais militares, por um suposto tráfico de drogas. Foi lavrado o flagrante do Everton pelo tráfico de drogas e identificamos que, com ele, havia o celular da senhora Antônia. Não só havia o celular, como já havia aplicativo de rede social, como o Facebook, no nome dele instalado no celular da senhora Antônia. Com esse novo elemento de informação, nós fomos olhar novamente as câmeras de segurança, já no dia 8, 7, 6, quando identificamos, no dia 6, às 10 horas da manhã, cerca de 10, às 10h30, a entrada do seu Everton na casa da senhora Antônia. Ele passa cerca de 15 minutos dentro da casa da senhora Antônia. Então, nós conseguimos, a partir das imagens da câmara de segurança e do celular que foi encontrado em posse desse indivíduo, por ocasião da prisão em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas, colocar o Everton no local do crime. Posteriormente, nós fizemos a oitiva formal do senhor Everton, que, sendo apresentados a ele todos esses elementos de informação, ele acabou confessando e entregando detalhes da morte da senhora Antônia. Então, agora, o jovem, aliás, foi identificado e agora ele vai responder por latrocínio, além dos outros crimes que foram imputados, não é, Antônia? Isso. O Everton, inicialmente, é importante até ressaltar, ele já tem uma passagem criminal, um processo por um ato infracional, análogo ao crime de homicídio, quando ele tinha 17 anos, foi em 2023, quando ele assassinou uma senhora. Agora, ele já tinha tido uma passagem por tráfico de droga no dia 6, no dia que ele matasse a senhora Antônia, ele foi conduzido para essa presença de polícia. Não foi preso, porque não foi encontrado droga com ele, mas com o comparsa dele, o Danilo. Dia 18, ele é conduzido novamente pelos policiais militares e não foi preso também, porque não foi encontrado droga com ele. E agora, dia 23, ele foi encontrado com uma grande variedade de droga, com o celular da senhora Antônia, quando foi assim agora, feito o ato de prisão em flagrante, feito o pedido de prisão preventiva, ele está à disposição do Poder Judiciário. Além disso, a Polícia Judiciária Civil vai fazer novo pedido de prisão preventiva do seu Everton, agora não só em relação ao tráfico de droga, mas ao crime de latrocínio que ele cometeu contra a senhora Antônia. É importante destacar também as circunstâncias dos crimes que ele acabou confessando. Segundo ele, ele chega à casa da senhora Antônia para pedir emprestado uma caixa de som. A senhora Antônia faz a negativa relacionada a esse pedido. Ele visualiza o celular da senhora Antônia em cima de uma geladeira, tenta subtrair quando a senhora Antônia pega no punho dele. Ao pegar no punho dele, com a mão esquerda, ele pega a faca que também está em cima da geladeira e dá um golpe no pescoço da senhora Antônia. A senhora Antônia começa a agonizar no interior de sua residência, ele pega a chave da casa da residência da senhora Antônia, tranca a porta pelo lado de fora e foge com a chave da porta da residência da senhora Antônia. Segundo ele, ele dispensa-se a chave num terreno baldio, que até o momento não foi localizado. Doutor, a idosa conhecia o Everton já de outras oportunidades ou não? Ele teria entrado ali para roubar a resa? Então, segundo o Everton, ele conhecia a senhora, ele conhecia a senhora de vista, segundo ele, e já tinha visto o celular da senhora, era um celular novo, ela transitando na rua com esse celular novo. Provavelmente, ele constatando a vulnerabilidade da senhora e o fato dela morar sozinha, ele identificou ali uma vítima perfeita para tentar subtrair o celular da senhora. Doutor, é importante ressaltar o trabalho também da Polícia Civil, que depois de nove dias já trouxe o resultado desse caso e também o trabalho conjunto da Polícia Militar, porque já que o suspeito foi preso outras três vezes e agora, novamente, por tráfico de drogas, a Polícia Civil acabou concretizando essa prisão. Exato, Daniel. O trabalho da Polícia Militar, o prender ele em flagrante, propiciou a gente conectar ele ao crime, muito embora a gente já tivesse o nome dele como possível suspeito. É importante destacar, aproveitando esse, o trabalho incessante da nossa Polícia Judiciária Civil, que desde o dia 15 não cessou um só minuto, nesse período de nove dias, até a identificação da autoria, de fato, até a confissão do suspeito, nos trabalhos investigativos. Aqui, os investigadores e escrivães fizeram um trabalho brilhante, esse assassinato brutal da senhora Antônia, e graças a Deus e ao bom trabalho da Polícia Judiciária Civil em conjunto com a Polícia Militar, a gente conseguiu identificar a autoria desse assassinato brutal aqui em Paranatinha. Obrigado.